Oi pessoal, como havia dito, eu sou a Adriana e agora eu coloquei Dria Autista e eu acho que pelo motivo que eu estou desregulada hoje, totalmente desregulada, estou aqui sentada com as pernas cruzadas, aí eu cruzo as minhas mãos procurando o regulamento. Mas pelo que a gente vê, pelo que a gente nota, vou fazer uma pergunta para os pais, para a comunidade dos autistas, para a comunidade autista. Do que você tem vergonha? Do autismo ou dos autistas? Eu acho que a gente tem que ser bem sincero ao perguntar isso. Eu sou uma autista 84.1, diagnosticada como autista atípica, tenho a minha carteira cipteia, que eu já fiz um vídeo, já coloquei a minha carteira de cipteia. E eu quero ver um vídeo da Bianca Galvão, achei interessante, porque ela é uma mulher que está no espectro autismo, é uma jovem mulher e eu sou já bem mais madura, mas eu estou no espectro também. E ela faz essa abordagem muito, muito boa que nós temos que falar sobre as mulheres no autismo, no espectro autismo, porque a gente existe. E fui diagnosticada, laudada mais velha, né? Lógico, porque na minha época nem passava, e muita gente às vezes já ouviu falar essa história, me entotar, essas coisas todas. Só que eu não quero muito falar sobre isso, eu quero saber como que é a questão do que você tem vergonha do autismo em si, do que o autismo traz, do que é o autismo quando você estuda, do que você desconhece, ou você tem vergonha do seu filho autista, ou você tem vergonha do que o seu filho autista pode aprontar no lugar, ou do que ele pode fazer no lugar, ou você não aceita o seu filho ser autista, ou você não aceita ser autista. Nós somos autistas porque nós somos pessoas realmente diferentes das outras pessoas. E acontece que essa diferença, eu creio que não vai fazer tanta diferença, mas faz diferença. É, tá tudo difícil hoje pra mim. Mas o que eu quero dizer é para analisar. Eu tenho vergonha do que? Bom, eu gosto de falar a verdade sobre mim, eu não tenho que esconder, eu sou uma autista atípica, 84.1, eu tomo medicamentos, porque eu era noturna, eu ficava andando a noite toda, e não tinha, não dormia a noite, e eu tinha que trabalhar, e eu mesmo no trabalho, e eu tive que tomar medicamento, até hoje eu tomo medicamento. E tem pessoas que têm vergonha, ou não aceitam tomar os medicamentos, mas tem autistas que precisam tomar o medicamento, medicamento para regular. Olha, eu tomo medicamento para ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade muito grande, que eu chego a dar crise conversiva. Então eu vou parar no hospital com crises, parece crise de epilepsia. E outra coisa que acontece é que eu tomo, eu não tenho vergonha de falar que eu tomo velafaxina, porque eu tomo 300mg de velafaxina por causa de depressão, eu tomo, para ansiedade, eu tomo rivotril, eu tomo amitril, eu tenho que tomar respiridon, e eu não vou ter vergonha de falar isso, eu creio que vai ser para a vida toda, até eu morrer, porque eu vou morrer autista. É isso que eu quero deixar bem claro para as pessoas, o que você tem vergonha de falar que você toma um medicamento controlado, de falar que você, de estar perto do seu filho, de repente ele dá uma crise, eu já fiz muitas coisas esquisitas e faço até hoje, já deixei gente para trás, já fui embora e larguei gente para trás. E as minhas crises acontecem mesmo, tem dia que eu estou uma pessoa, dita, normal, como as pessoas falam, eu fico um tempo normal, duas horas eu estou normal, mas hoje eu estou super agitada, e por eu estar super agitada, eu quis gravar esse vídeo para mostrar para vocês que não é só os seus filhos que são pequenos e crianças que são autistas e não ficam agitados, adultos também ficam agitados, e hoje eu não quero ninguém no meu quarto, no meu mundo, não quero conversar assim, eu vou conversar o necessário e comer aquilo que eu quero comer, que eu tenho a seletividade alimentar, eu já não estava comendo carne vermelha, agora eu também não quero comer carne branca, porque a parte do frango que eu fui comer, estava cheirando pena de frango, então aquilo não deu certo para mim, e eu não quero ficar comendo frango mais, e nem o peixe, porque eu não sei se o peixe é o meu cadáver, então são umas coisas esquisitas que é bom a gente não falar, mas eu quero dizer que eu não sou doida, e as pessoas acham que toda autista tem que estar babando, nem todo autista baba, eu acho que é muito difícil eu ver um autista que baba, eu tenho dois filhos que são autistas e eles não babam, mas eles têm realmente outras características, são autistas e têm outras características muito estranhas, mas eu realmente, as pessoas realmente já sofrem muito bullying, doida, barrida, doida, 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 e eu acho que, não sei, eu sou doida no meu mundo, mas eu gosto de mim assim mesmo, eu me amo, eu me adoro, eu me acho fantástica, e tem gente que não se gosta, eu não sei que não se gosta, mas eu não tenho vergonha de mim, e eu não quero, eu já sofri muito bullying, e ainda mais no cabelo, loira burra também entrou nisso, porque eu não sei o que tem a ver a loira com burrice, porque pode ser gente morena com burrice, sem preconceito, mas por que a loira tem que ser burra? Não tem nada a ver, né? E outra coisa também é que eu já sofri muito bullying, que eu usava óculos para poder enxergar mais, então era quatro olhos, então eu já sofri muito bullying na minha vida, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, pelas minhas coisas, as coisas que eu fico fazendo, os trejeitos, e as pessoas ficam olhando para mim, até hoje as pessoas olham assim para mim muito assustadas, mas eu não estou preocupada com isso, eu quero saber você, do que você tem vergonha? Do autismo ou do autista? Vai ficar uma pergunta para você e depois se quiser você responda, eu acho que meu vídeo pode viralizar aí, e você vai se perguntando, você tem filho autista, você tem parente autista? Aí quando a pessoa fala mais o autista, é bem levinho, levinho, como diz, para quem que é leve, não sei, né? Então, onde que está a leveza do autista? Porque a gente sofre muitas coisas, como você tem desequilíbrio emocional, você tem descompensada da cabeça, você não fala coisa com coisa, tá? Então, essa é a nossa vida, e aí hoje eu estou totalmente desregulada, e eu acho que é até bom quando a gente está desregulada, para a gente mostrar realmente quem a gente é, o que a gente precisa e o que a gente quer. Simplesmente não vai adiantar você querer transformar o autista naquele que você quer que ele seja, ele é ele e vai continuar sendo ele. Não queira, mãe, modificar seu filho, porque ele tem que socializar. Ah, meu filho tem que socializar. Eu já chorei muito por isso e apanhei muito por isso, e eu não quis socializar, e eu não socializo se eu não quiser, e não vou querer ficar com ninguém se eu não quiser. E não quero que me sentia obrigada por isso. Aí depois fala que o autista é doido, porque ele vai dar uma crise de nervos, porque não vai aceitar isso. E fala que o autista é birrento e mimado. Ah, vamos aprender a discernir o que é birrado e rendo de pessoas que têm o autismo. A gente tem muita coisa associada ao autismo, tá? Seria muito bom as pessoas estudarem. E outra coisa, as pessoas estão querendo fazer até a carteira da cepteia para ser autista. Meu Deus, vai procurar saber o que é um autismo e o que é ser autista. Não venha oportunizar das situações dos outros. Não venha oportunizar porque autismo não é brincadeira. Só quem tem e quem tem gente dentro de casa e quem tem autismo sabe como que é, tá? Então, o que você tem vergonha? Do autismo ou dos autistas? Certo? Responde aí pra nós. Um abraço daqueles assim que não encoste. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto